Vivo na beleza do amor Você é vinda, meu Senhor Sei que um dia eu chegarei Lá no céu e luz Vou prosseguindo essa janada Até ela chegar Eu não posso parar Mas eu não posso parar Vou prosseguindo essa jornada Até ela chegar Eu não posso parar Mas eu não posso parar Ao meu que vem Que meu Jesus foi preparar Eu não posso parar Eu não posso parar Sei que um dia eu chegarei Lá no céu e luz Lá no céu e luz Lá no céu e luz Até ela chegar Até ela chegar Ele foi Ele foi E meu Jesus foi preparar Aleluia Aleluia